Eu quero guardar teu beijo na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que eu não lavo, não Sou algo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação E adoro os efeitos sonoros de quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Eu quero guardar teu beijo na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Sou algo pros teus olhos claros parecidos com essa estação E adoro os efeitos sonoros de quando você sussurra absurdos no ouvido do meu coração Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro 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 Eu corro demais só pra te ver meu bem É que eu quero um socorro Se eu corro Eu corro Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver